Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carta Turma do Folclore, hein? Lidando com as emoções Os bilhões fugindo o parque Enquanto isso, no casebre dos vilões Olha, Monte de Pelos Esse homem tá dizendo que perdeu um anel dourado lá no parque da cidade? E se a gente fosse até lá, quando o parque fechasse e procurasse esse anel, hein? Vamos agora mesmo pra lá Teletransporte ativar Raposa, vamos revirar toda essa lixeira Algo me diz que esse anel dourado está aqui Vamos achá-lo Eles estão sujando todo o parque Enquanto isso, na casa do IP amarelo A árpia avisa o que está acontecendo O que o Doutor Jabuti está pensando? Nos chamou, Doutor Jabuti Estamos prontos pra agir Muito bem, turma do folclore Os vilões da floresta foram até o parque da cidade Procurar um anel perdido nas lixeiras E estão espalhando lixo por toda a área Nossa, Doutor Jabuti, que porcalhões Sim, Saci Por isso, precisamos dar um susto neles e limpar o parque Eu tenho um plano Muito bem, pessoal Lembrem-se do plano Saci, enquanto você dá uma lição nos vilões Nós vamos dar um jeito em toda a sujeira Ai, que tristeza Olha toda essa sujeira, Caipora Isso me deixa muito triste Tenha calma, Yara Eu estou aqui Vamos limpar este parque juntas Obrigado, Caipora Muito bom contar com você Vamos nessa O que é que está acontecendo aqui? Vamos, Raposa Vamos embora deste lugar Composteira Composteira Ótimo trabalho, Turma do Folclore Vocês conseguiram recolher todo o lixo do parque fazendo a coleta seletiva Além disso, colocaram os vilões da floresta para correr mais uma vez Doutor Jabuti Eu fiquei muito triste quando vi Eu fiquei muito triste quando vi o rio todo poluído e fiquei sem saber como agir Só tinha vontade de chorar Sim, Yara Sim, Yara A tristeza causa isso na gente mesmo Eu fiquei mais feliz do que ver o rio limpinho Achados e perdidos Doutor Jabuti A tristeza causa isso na gente mesmo A tristeza causa isso na joven